E quando eu sinto a lágrima emanecer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego vazio O tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, só quer meu coração E sou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira e meio nada, mas eu sei que só Preciso de você Sei que eu, que eu sei Que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar Não, 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 não saberia explicar Oh, sei que eu te mereço, mas eu sei que vem E te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo quero e eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje, seu altar Porque eu te amo Só peço que vejas e que olhes pra mim Pois todo o meu prazer se você trair E ninguém te deu Comigo Só eu te encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do que eu quis ver Tu vai ser o meu noivo Tu vai ser o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem com você Porque me ama E tudo E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje, seu altar Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje, seu altar Porque eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Te amo Aleluia! E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus E quando euao Eu te amo E eu te amo derni US E quando eu dou